Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe da Avanço, hoje eu tô trazendo para vocês esse apartamento, o melhor apartamento de Indaiatuba, isso eu posso garantir para vocês, eu vou mostrar para vocês o porquê que esse é o melhor apartamento de Indaiatuba. Então vamos lá pessoal, hoje eu tô aqui no Le Jardin, é o apartamento com a melhor localização aqui da cidade, fica dentro do parque ecológico, vou mostrar a vista para vocês, para quem gosta de vista, vocês vão se apaixonar por esse apartamento. Tá bom pessoal, então esse é um apartamento que ele tem 151 metros quadrados, já contando com as duas vagas de garagem, tá bom? Como vocês podem perceber, ele já tem o ar-condicionado aqui e eu vou estar mostrando todos os detalhes desse apartamento para vocês agora. Então vamos lá, vou começar aqui pela parte da da cozinha, cozinha toda com móveis planejados, como vocês podem perceber, cooktop, forno, microondas. Aqui a cozinha também tem um detalhe muito legal já, é aqui na parte da lavanderia, ó, a parte de armário aqui, ela fez armário em toda essa parte aqui, então aqui você não vai ter problema nenhum para guardar as suas coisas, tem bastante opção aqui de armário, já com o sugar aqui, o cooktop, o cooktop ela falou que ela vai deixar, tá bom? Aqui tem mais armário, ó, então ficou bem bacana o espaço aqui. Aqui, esse é um apartamento totalmente diferenciado, tá bom? Aqui, ele tinha uma parede e a proprietária, ela fez questão de tirar essa parede e integrar toda essa parte aqui, então ficou com uma sala com tamanho muito bom, né? Aqui um espaço bem bacana para TV, aqui dá para colocar um sofá bem grande, com mais uma mesa aqui, dá para fazer uma área gourmet que fica bem legal. Vou mostrar para vocês aqui essa parte, ó, aqui nós temos uma churrasqueira, essa churrasqueira ela também fica, né, já com uma pia aqui de apoio, então dá para fazer um churrasquinho aqui, que vai ficar bem legal. Aqui, a sacada toda fechada em vidros, isso também é muito bom, muito importante. E aqui é o que eu falei para vocês no começo do vídeo, uma vista fantástica para o nosso parque ecológico, que é o cartão postal aqui da cidade, é o lugar que todo mundo quer morar perto. Então, essa daqui é uma outra torre, né, ela é igualzinha a essa daqui que nós estamos. Aqui, ali já dá para ver, ó, nós temos uma piscina com bordo infinita, já ali no parque ecológico nós temos uma outra piscina aqui. Então, a área de lazer, a área comum aqui desse apartamento é fantástica, pessoal. Vocês vão se apaixonar, vale a pena, tá? Está marcando uma visita comigo, eu vou ter o prazer de mostrar esse apartamento aqui para vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Aqui, todo o nosso parque ecológico, ó, você tem a vista de tudo isso. Esse telhado branco aqui que vocês estão vendo é um supermercado, então dá para ir a pé ali ao supermercado. Fica a cinco minutos do centro da cidade. Então, em relação à localização, é o que vocês estão vendo aqui. É fantástica, vale muito a pena. Certo, pessoal? Então, continuando aqui, vou mostrar para vocês aqui o restante do apartamento. Esse é um apartamento que eles são três dormitórios, com uma suíte e outro banheiro aqui para dar o acesso aqui, né? Para dar apoio aqui na parte da sala. Então, esse é um banheiro aqui que está bem legal também, super bem acabado, com um nicho ali, uma pedra aqui que ficou bem bacana, completo em espelhos, né? Ficou bem legal esse banheiro. Aqui nós temos o primeiro dormitório, também com bastante armário planejado, ó. Aqui uma cama de solteiro e aqui uma bancada de estudo para sua filha e seu filho que estudam aí. Tem uma bancada já para eles, com mais um pouquinho dessa vista aqui. Uma janela bem grande, ó. Então, o apartamento, ele é bem claro. As luzes não estão acesas aqui do quarto, ó. E dá para ver a claridade do apartamento. Outro ponto importante aqui, ponto de ar-condicionado aqui. É só colocar o ar-condicionado. Continuando. Como eu falei, esse é um apartamento exclusivo. Esse é um apartamento de três dormitórios, né? Só que ele foi revertido aqui em um closet, tá? Então, esse espaço aqui de closet, como vocês podem ver, tem mais uma janela ali para dar uma claridade aqui. Então, esse espaço de closet que vocês estão vendo, ele pode ser removido, né? Pode remover essa parte aqui e aí colocar uma cama de solteiro e fazer o segundo dormitório. Ou, se vocês quiserem, pode deixar assim. Eu achei que ficou super legal, né? Aqui nós já temos o segundo banheiro, o banheiro da suíte. Parecido com aquele, né? Idêntico com aquele, na verdade. E aqui, o quarto do casal. Uma cama bem grande aqui. Um quarto que ficou super espaçoso. aqui tem mais uma bancada de estudo. Isso tudo fica. E essa iluminação aqui, mais uma janela bem grande, ó. Com essa vista maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar morar aqui nesse apartamento. Aqui tem uma televisão de lado, ó. Ali mais espaço para guardar as coisas, né? Então, ficou com um tamanho muito bom. Uma disposição bem legal desse apartamento. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtem o vídeo aí. Qualquer dúvida, eu vou estar deixando tudo certinho na descrição do vídeo. Para que não tenha nenhuma dúvida. Mas se tiver qualquer dúvida, é só me chamar. Vai estar meu WhatsApp aqui no canto da tela. Tá bom? E vai ser um prazer trazer vocês aqui nesse apartamento. Tá com uma oportunidade muito boa. Esse é o apartamento na melhor vista. Tá? Num andar que é muito bom também. Tá? Então, vai ser um prazer trazer vocês aqui nesse apartamento maravilhoso. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos que assistiram aí o vídeo completo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.